O Duende tá fazendo uma investigação de um acidente que aconteceu Só que outro verdinho vai aparecer aqui Pra fazer alguma coisa contra o nosso amigo Duende O Hulk, galera O que ele vai falar pro Duende? Vamos ver Oi Duende Verde, tudo bem? Tá falando com o Duende, galera, vamos ver Olha só Hulk Hulk ver moto de Duende muito bonita verde Hulk gostar de moto de Duende Não, não Não, não, o Grandão vai fazer Aqui pra você, Duende Otário Tchau Meu Deus do céu O Duende vai sair cunhando atrás do Hulk O Hulk roubou a moto do Duende O Duende tá muito pistola Ele teve que pegar uma moto muito pior do que a moto dele Saca só Olha essa perseguição O Grandão tá pra lá de maluco, hein? Mas por que o Grandão roubou essa moto? Hulk é do bem, galera Hulk gostar de roubar motos verdes Meu Deus do céu Se bem que o Hulk roubou de um vilão Isso é um pouco mais certo O Duende tá jogando granada na frente do Hulk Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Hulk explodiu sua moto sem Hulk explodir É verdade, o Duende não pode fazer isso com a moto do Hulk Porque a moto do Hulk é a moto dele, na verdade, agora Não, 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 não O Grandalhão vai pra praia Volta aqui, Grandalhão Olha só Never say never Olha só Já que ele vai enganar Meu Deus Olha o que ele fez com o Duende Vai pra casa do Hulk Meu Deus do céu O Hulk que entrou as costelas do nosso Duende E acabou fugindo Vamos ver o que vai acontecer nessa história E já deixa seu like Pra uma aventura sensacional Ah, meu Deus Ah, aquele Hulk Ah O Duende verde tá caindo no chão Ah, o Duende verde Toma a sua cara Ah, minha cara Ah, criança mal Ai, criança mal educada Ah, que grande tá Ah Ah, não, seu desaforado Eu tive uma ideia Eu posso te usar pra conseguir a minha moto de novo Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não, meu Deus Ele tá me cuspindo Criança desaforada Ai, meu Deus Uma perseguição de bicicleta Sai da frente, tio Sai da frente, tio Sai, sai, sai Meu Deus, galera Eles vão fazer uma perseguição de bicicleta E o bebê tá um pouco desaforado Cuspindo no Duende Vamos ver o que o Duende vai fazer Sai daqui Ah Meu Deus, o bebê caiu Agora o Duende vai jogar o gás dele Nossa Ele explodiu a bicicleta do Duende O bebê E vocês já entenderam o que ele quer fazer? Ele quer prender o bebê aranha Pra poder usar uma Usar uma chantagem contra o Homem-Aranha E fazer o Homem-Aranha roubar a moto do Grandalhão Porque contra o Grandalhão Só o Homem-Aranha consegue Meu Deus Ele vai prender o bebê E fazer isso mesmo que eu disse Vamos ver o que o Spider irá fazer Garoto Agora que você tá preso Você vai contar tudo pro teu pai Porque ele está pra vir aqui E você conte o que ele tem que fazer Senão eu vou explodir você Eu não vou contar nada Seu personagem não Otário Seu bebê desaforado Vai contar sim E eu vou lá pra longe Pro seu pai não me ver Droga Ai meu Deus do céu Meu filho está em perigo Meu filho está em perigo Ai meu Deus Ele está em perigo por ali Eu vou ter que descobrir Quem que fez isso com ele Vai Homem-Aranha Ai eu estou sem teias E isso é um pouco quanto ruim Pera aí galera Como que o Homem-Aranha Sai de casa sem teias Isso é errado Homem-Aranha Quando for sair de casa É como um guarda-chuva Saia com as teias E ele acabou de chegar Aonde o bebê está Filho 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 Ai meu Deus do céu Você está preso numa joala maléfica Que dá choque Ai deu choque Help me daddy Help me daddy Oh son O que eu posso fazer É pra te ajudar A tirar daí Quem que te prendeu Papai O duende falou Que você vai ter que recuperar A moto dele Que está com um incrível Hulk Pra você poder me tirar daqui Papai Ah meu Deus Ele vai ter que Meu filho Meu Deus Essa criança fala demais Eu vou lá salvar a moto do Hulk Pra poder salvar esse meu filho Senão A mulher aranha Vai acabar com o homem aranha Papai 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 Pera aí Pera aí Filho Papai Eu vou te ajudar A recuperar a moto dele A gente pode explodir Yes Podemos fazer isso E acabar com o duende verde depois Vamos 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 atrás da moto Bebê Ah Hulk Querer jogar vôlei com o moto Mas moto Não querer jogar vôlei com o Hulk Por favor moto Joga vôlei com o Hulk Ah moto Por favor Por favor moto O que esse grandão está pensando Galera A moto nunca vai jogar vôlei com ele O homem aranha tem que roubar logo essa moto Filho 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 A moto está ali O Hulk Está jogando vôlei com a moto Ele está tentando parece Papai Mas ele não vai conseguir não Olha Vamos tentar roubar essa moto Mas papai Não pode deixar ele ouvir Calma 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 Não podemos deixar ele ouvir E a gente vai levar essa moto Para o duende E explodir É que nojo filho Desculpa papai Olha Olha como que a gente pode Tirar a atenção do grandão Eu acho que a gente pode Sacar isso aqui nele O que? Tu vai Pronto Não Corre Pega moto Pega moto Pega moto Vamos levar diretamente Para o duende Bebê Corre Ai meu Deus O grandão está vindo atrás da gente Corre Que graça Olha lá Olha lá Meu Deus Eu sabia que o Homem-Aranha Não devia deixar o bebê dirigir Nessa moto Galera Ele Pivoteou tudo Agora o Homem-Aranha Vai levantar a moto Toda arranhada E vai levar diretamente Para o duende Tomara que o grandão Não apareça Porque se ele aparecer Ele está ferrado Vamos bebê Vamos Mas a gente vai ter que Sabotar a moto Também papai Vamos botar o explosivo Nela A gente dá para o duende E estoura na cabeça dele Isso 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 Bota 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 o explosivo Aqui A gente fica escondido Espera o duende ver Vamos botar o explosivo Bota 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 Minha moto Cê está logo ali Olha só que beleza Minha moto Aaaaa Te preguei uma peça Duende Espera Espera Ah Liberar o meu filho Espera Espera Mas me diga uma coisa Duende Você por um acaso Tapou a parte De cima Da jaula Ah Ai meu Deus Do céu Eu esqueci Mas e daí Opa 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 Calma Calma Olha só Olha Olha o que tem lá no beco Opa 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 Calma Eu não vou pegar Da bota Eu vou sair correndo Foge Duende Foge Duende Foge Que eu só vou ter Toma Você foi trollado Verdinho Você nunca mais Roube E sequestre O meu filho Agora você ficou Derrotado É galera O Homem-Aranha é desaforado Igual o seu filho Eu já sei com quem ele aprendeu Eu já sei o que tem no beco Eu já sei o que tem no beco Eu já sei o que tem no beco